Que não é de medo. E eu vou mandar. Errar boi os dã que te disse. Por eles. Eles chegaram de algum lugar e exigem resgate. Oron está pronto para fazer qualquer coisa por ali. Mas é preciso ter cuidado ao fazer isso. Ele tem que lidar com isso sozinho antes que a polícia chegue. Sua família e Ira também estão em perigo. Sabendo disso, ele tenta planejar algo. E ele fica muito cansado no processo. Ron será capaz de trazer ali vivo? Oron faz um esforço extraordinário. Todos na mansão veem isso e fazem por ali de Ira. Ele pensa nas coisas que eles perderam até agora. Ele realmente não quer perder ali. Ele diz se foi por isso que ele saiu. Se ele veio porque não acreditamos que não fizemos as pazes. Ele diz. Vamos resolver isso juntos. Ali saiu da mansão sozinho. Seconstrado. Ele diz calmamente. Ira e Ali foram ao parque. E desapareceu quando foram ao parque. Para onde ali foi? Ira chora muito. Perdido por causa de Ira? Oron o abraçou com força. E quando Ira foi comprar um peão para ali no parque, ali havia desaparecido. Para onde ali foi? Ira conta isso para Oron. Mas Oron não acredita que ele possa ter escapado. Há algo mais. Diz Ira. Ele diz que você não é culpado. Ele diz que foi sequestrado. Não nos deixou. Ele diz que alguém o sequestrou. Ira e Oron se olham com olhos muito temerosos. Vamos continuar assistindo. Ira e Oron entram no carro. Eles vão ver o que está ao redor e o que não está. Eles agem juntos. Ira continua a chorar. É por minha causa? Oron diz. Você encontrou alguma coisa? Ele diz que ele viu isso. Ele diz que não existe Oron. Ninguém o viu. Ira também começa a chorar. Eu não entendo. Quem disse por que sequestrá-lo? Quem diz o que quer? E o advogado entende na hora. Ele diz olhe para todas as filmagens. Ele diz que conversei com o logista. Ele diz que ninguém viu. Mas verifique as câmaras. Oron diz que acredito que ele foi sequestrado. Não escapou. O advogado e eu pensamos o mesmo. Diz Oron bem. E ele diz que estou iniciando todo o processo. Ele diz não duvide. Vou previdenciar tudo. Ele diz que vamos encontrar ali. Oron procura a mansão. A mãe atende o telefone. Mã mãe diz me escute bem. Ali diz que não há desaparecidos. Estamos procurando por ele nas quatro direções. Mas a probabilidade de sequestro é alta. Dona Afif faz barulho. Quem sequestra ali? Ira não podia olhar para ali. Ele não pode acreditar no que está dizendo. Ele diz que ninguém deve deixar a mansão. Ele diz que não sabemos o que estamos enfrentando. Não saia. Podemos estar em perigo. Dona Afif também tem muito medo. O que está acontecendo? O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Oron e Ira te amam muito. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Eda está muito zangado. Ele não pode suportar o bem-estar de Ira e Oron. Ele quer que eles sejam maus. E a mãe dela diz, não se vire e diga já chega para mim. E Eda diz que você está ciente do que aconteceu, mãe. A mãe dele diz que sim, estou ciente disso e me sinto confortável por causa disso. Afif declarou abertamente guerra àquela moça. E nas guerras que Afif entrou, o vencedor é claro. Der Afif diz que nunca perde uma guerra. Eda diz, bem, você vê como Oron olha e trata aquela garota. Sua mãe sorri. Porque sua mãe ria. Como ele protege e cuida de sua mãe, ele pergunta se você está ciente deles. Sua mãe ri. Mas Eda enlouquece. Ou eu apenas comecei a inventar isso na minha cabeça. Ele diz e grita com raiva. A mãe dela diz que ela é minha filha. Oron eventualmente fará uma escolha. Ele escolherá Afif ou o suricato. Ele diz que, como não pode deixar a mãe, o suricato irá embora. Oron, é claro, escolherá sua mãe. Ele diz que não há outro final nesta história. Ele fica com raiva porque tem um colapso nervoso e não fica por perto. Eda está satisfeito com isso. Oron e Ira tentam aprender golfe juntos. Ali os segue com eles. A felicidade deles o deixa feliz. E é a vez de Ira. Ali faz um tiro muito bom. Aplausos para Ali. E então é a vez de Ira. Ira, por outro lado, não consegue segurar a bola direito ou um pega a mão dela e mostra como lançar a bola. Ira tenta não se assustar. Isso é muito difícil para Ira. Oron se aproxima de Ira. Ira sente a respiração dele em seu rosto. E ele diz que você não aprendeu a segurar a bola. Ele segura bem a mão dela e aproxima pela cintura. Ali sorri quando vê esta imagem. Já Oron se aproxima de seu ouvido e diz que não há timidez, nem medo, nem fuga. Ira respira fundo e balança a cabeça. Ira sua. Não diz nada. Ali está ciente de tudo. Ele os segue com ele. Ira tenta não fazer barulho. Mas eles ainda suam. Oron não desiste. Ela sempre tenta ensiná-lo. O que Ira e Oron farão agora? Vamos continuar assistindo. O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Oron e Ira te amam muito. Oron e Ira te amam muito. Oron e Ira te amam muito. Obrigado.